Eu gostava de sublinhar mais esta realização e mais este sinal do bom trabalho conjunto que se desenvolve na rede chamada tripartida, mas que mobiliza muitas entidades. Têm sido vários nos últimos tempos, Sr. Presidente, os exemplos daquilo que é possível conseguir-se com uma colaboração institucional e substancial eficazes, sem preconceitos, pensando naqueles que mais precisam, daqueles que necessitam mais do apoio, da ajuda, do pensamento e da ação, daqueles que elegem ou que são designados para cargos em instituições que têm por obrigação ocorrer exatamente a essas pessoas. Este espaço, eu diria, é uma ideia antiga e nova também. É uma ideia com várias e vários entusiastas. Permitam-me destacar na casa de que sou o primeiro responsável a doutora Rita Valadas e a equipa que dirijo, que merece uma palavra muito expressiva de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Quando se cumpre a obrigação também se deve salientar, porque quando ela não é cumprida normalmente as pessoas falam. E permitam-me fazer uma alusão especial também à Sra. Arquiteta Helena Roseta, uma entusiasta verdadeira, também verdadeira, pela criação de um espaço como este. Um espaço de governação conjunta. Um espaço que permita ser o centro de atendimento das pessoas que, por uma razão ou por outra, estão sem abrigo na nossa cidade. Sabemos quantas são o ano passado, mas quero-vos aqui dizer, nós vamos desenvolver a iniciativa em parceria, sempre como é evidente, de um novo recenseamento da população sem abrigo agora neste ano de 2015. Porque infelizmente, como sabemos, à medida que uns saem ou conseguem sair, outros vão entrando nesta lista. Outros vão pertencendo aos diferentes lugares desta cidade que acolhe pessoas, por uma razão ou por outra, desprotegidas pela estrada da vida. Esse trabalho, que resulta no que respeita à Santa Casa do Programa Intergerações, depois com um desdobramento inter-situação especificamente virado para os sem abrigo, é de facto passível de algum sucesso se desenvolvida assim em conjunto. O Sr. Presidente da Câmara costuma ter a gentileza de referir que a boa colaboração também se leva ao facto de Deus já ter trabalhado na autarquia. Com certeza que sim. Eu diria que o Sr. Presidente contacta tanto com a Misericórdia, não trabalha lá, mas às vezes é como se trabalhasse, porque trabalhamos muito juntos. E com os Srs. Vereadores e toda esta colaboração que existe. E às vezes é difícil pensar nos tempos em que foi de outra maneira, de outro modo. Porque não faz sentido que seja de facto de outro modo que não este que existe atualmente. Mesmo assim é difícil. Mesmo assim vamos ter que criar outro espaço, outras unidades, para além deste que é o do atendimento, onde possamos dar algum acolhimento às pessoas em modalidades que não são exatamente as de uma casa, que muitas destas pessoas rejeitam, de um teto tradicional ou convencional, que muitas destas pessoas não querem, e preferem a solução do contentor ou outra equivalente, mas nós queremos acompanhar também essas soluções que as pessoas estão mais dispostas a admitir e dar-lhes mais condições nesse sentido. Há pouco tempo fizemos também uma cerimónia na Mitra, e as cerimónias são menos importantes de tudo isto, na Mitra, num espaço também dedicado às pessoas que estavam escondidas da sociedade. Aliás, é curioso que o Estado Social, durante tantos anos, não gostou nunca de falar em pobres. Preferiu falar dos seus progressos, das suas realizações, da sua inclusão, e é triste da sua capacidade de inclusão. E é triste passar todos estes anos, chegamos à conclusão que voltámos a falar nos pobres e nos mais vulneráveis, de um modo que não sonhávamos ser necessário aqui há um tempo. E o Estado Social, que por definição é o Estado Direito, com certeza contém todas as minorias, voltou a ter como primeira das minorias, ou uma das minorias, e tem de ser essa a minoria com quem trabalhamos e a que pertencermos em termos de dedicação, é a minoria exatamente dos pobres e dos mais vulneráveis. Uma minoria cada vez mais larga, infelizmente, nos anos que têm passado. E por isso temos que lhe dedicar uma atenção especial. Não me querendo alongar muito, gostava de fazer uma nota que infelizmente contrasta com esta colaboração que existe nesta rede tripartida. A Santa Casa tem um relacionamento com o Estado Central muito complexo. Muito complexo. Há três anos que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa vive sob a capa e no quadro de um despacho interpretativo. Porque ora é considerada uma entidade, um instituto público até pelo Estado, em anos pretéritos, ora é uma entidade de direito privado, hoje em dia é uma entidade de direito privado, mas uma entidade pública reclassificada. E o Estado ora trata a Santa Casa como a direcção-geral, pedindo-lhe a miúde os mais variados elementos, como se de um serviço público se tratasse. Ora gosta, quando é a altura, de recolher como principal beneficiário dos excelentes resultados dos jogos, os correspondentes proveitos e taxar, até hoje em dia, os premiados. É uma situação que tem que se resolver. Vem já da última parte de funções da mesa anterior. E ao longo destes três anos, porque tivemos intervenção externa, por um conjunto de razões, não foi possível conseguir essa solução. Esperemos que ela surja antes de terminar a legislatura. Quero lhe dizer, Sr. Presidente da Câmara, que ao abrigo de outro protocolo, celebrado com a Misericórdia, foram transferidos dezenas de equipamentos, como sabe, para a Santa Casa, em 2011, ainda no governo anterior. Assumimos responsabilidade de cerca de 20 milhões de euros por ano. Previa três anos, três anos acabaram o ano passado. Fizemos um acordo pelo qual a Santa Casa deveria ver ser-lhe entregue um conjunto de equipamentos, nomeadamente recolhimentos na cidade, Santos o Novo, as Merceiras, a Encarnação, onde temos estado a trabalhar para instalar, por exemplo, a Encarnação na Colina do Conhecimento, que a Câmara definiu como tal, espaços, fogos, para acolher investigadores ou estudantes de Erasmus, integrando nessa vocação da Colina do Conhecimento, mas definindo também já onde será, nos espaços que são, por verdade, a Santa Casa, o que, entretanto, adquirimos, onde ficará o lar dos nossos beneméritos, o lar dos nossos funcionários, que não têm direito a um lar, apesar da Santa Casa, ter muitos lares para pessoas dependentes, ou já com a idade avançada, ou no edifício que era da Nestlé e que foi doada à Câmara, um centro especial para acolhimento das pessoas fisicamente dependentes, ou por tetraplegia, ou paraplegia, ou pela ELA, e que possam ter ali uma residência para integração durante dois anos, cerca de dois anos, no futuro da sua vida, depois daqueles que consigam sobreviver. E esperemos que cada vez mais o consigam. É um trabalho sem fim, nomeadamente, como digo, com as vereadoras da Ação Social, desculpem, com as vogais da Ação Social e da Saúde, a doutora Rita Valadas e a doutora Helena Lopes da Costa, mas toda a mesa e toda a equipa da Santa Casa. Mais uma vez, aqui só é possível com a colaboração enorme com a Câmara e com o Centro Regional da Segurança Social. Mas não posso também deixar de fazer uma nota que é quando nós, há três anos, cumprimos esta obrigação de assumir a responsabilidade pelo financiamento, pelas verbas, pelo funcionamento desses equipamentos, 32 passaram para nós, pelas pessoas. Chegámos ao ponto, seis meses depois que recebemos esses equipamentos, temos notificados pela Segurança Social, peço desculpa por o referir, mas é verdade, para fazermos as obras que não tinham sido feitas durante décadas, em inspeções. E estamos à espera da regularização, afinal, em termos jurídicos, da passagem desse património, que inclui nomeadamente esses recolhimentos, para nós. estamos há um ano à espera. Um ano é pouco tempo num país com tantos séculos de história. Três anos é pouco tempo. Mas para quem vai entrar aqui neste acolhimento e para muitas outras pessoas, um ano é muito tempo. E há demoras que custa a compreender e a aceitar. É por isso que inaltece esta cooperação com a Câmara e com as Juntas de Freguesia. Têm sido parceiros muito bons. Espero que pensem o mesmo da Santa Casa. Antes de terminar, um apelo. este espaço é bonito, está bem construído, tem bons gabinetes, nunca o tornem uma repartição, nunca o tornem serviços administrativos. Tem boas secretárias, tem um bom soalho, tem bons vidros, tem boas divisórias, mas que seja sempre vivido com vida, com sentimento, com emoção e nunca burocratizado ou funcionalizado. parabéns a quem o construiu, boa sorte para quem dele continua a precisar e para quem ele trabalha. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.